Fala galera do Foco Investe, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre as ações de banco Bradesco. A gente tem aqui o Bradesco, a R$17,00, vem subindo R$0,13, cotação do pregão do dia 27 de dezembro. Quando a gente pega para poder observar, nos últimos 5 dias a gente tem um alto um pouco melhor, R$0,19. E nos últimos 30 dias a coisa fica mais interessante, são R$0,94 de valorização. Ele, meus amigos, que vem subindo bastante devido a últimos movimentos que o banco vem realizando. Estava parado, o resultado caindo, muita gente vendendo, ficou por um tempo grande, inclusive em um patamar interessante para poder acumular. Chega para cá, você que é novo no nosso canal e gosta do Banco do Bradesco, quer começar a investir, inscreva-se aqui no canto, é de graça, não paga nada, já clica no joinha para deixar aí o seu gostei. Em caso de dúvidas ou sugestões, comenta aqui logo abaixo nos comentários, olho na tela e bora para o vídeo. Meus amigos, quem comprou o Bradescão nos últimos 6 meses tem aqui R$0,63 de valorização. E fazendo o fechamento aqui, dos últimos 12 meses, são 15% de valorização, R$2,29. R$0,69 é a alta fora dividendos que ele pagou e foi bom dividendos, pagou aqui R$1,69 por ação. Isso nos últimos 12 meses, o que representa um retorno de 9,98, praticamente 10%. A gente tem sobre a cotação atual, que é a máxima. Você que comprou mais barato, por exemplo, está com preço médio de R$12,00, a gente está falando de um dividend yield de 12%, 13%. Super, super interessante. Lembrando que Bradescão paga todos os meses, então só teve chance de ter aí uma rentabilidade com dividendos nesses últimos 12 meses, que foi muito, muito legal. Vamos lá, dando continuidade, meus amigos, no conteúdo de hoje. Veja, Bradesco teve um lucro 11,5% menor agora no terceiro trimestre e acendeu aqui a lanterninha com rentabilidade entre os grandes bancos. A gente viu o Banco do Brasil, a gente viu o Itaú com um lucro de R$7,8 bilhões e lucro crescente, enquanto o Bradesco ficou parado, estagnado e muitas vezes até o lucro apresentando queda durante os últimos trimestres. Veja, foi R$4,62 bilhões de lucro que a gente obteve aqui e mesmo assim a gente não viu uma movimentação nesses últimos trimestres. Mas isso, meus amigos, parece ter mudado. Veja só, primeiro ponto que a gente vai continuar, Bradescão divulga o cronograma de pagamento mensal de JCP. E para quem não sabe, todos os meses ele realiza uma distribuição de proventos, seja JCP ou dividendos, tá? Todo mês a gente tem aqui um pingado. Não é muita coisa, mas tem todo mês e hora ou outra ele libera aquele dividendo um pouco maior. Eu vou mostrar para vocês até o final do vídeo. Continuando, primeiro ponto aqui de mudança. Octávio de Lazares Júnior é indicado para conselho de administração. O executivo foi substituído repentinamente aqui, ok? Por Marcelo Noronha no comando do banco. Então, veja, meus amigos, ponto interessante. A gente está tendo mudança nas cabeças aqui do banco. E não foi só por aí. A gente continua e veja, Bradesco unifica sistemas com o Next para expandir serviços. Para quem não sabe, o Next é um banco digital, ok? Do Bradesco. E essa unificação, ela vem em linha, meus amigos, com a maioria dos movimentos tecnológicos dos outros bancos. A gente já viu o Itaú com o It. O Bradesco tem aqui o Next, mas fica muito parado. A gente tem a Ágora também, que é uma casa de análise que a gente tem aqui do Bradesco, que vem entrando nessa questão de investimentos. E sim, vem para poder agregar. A gente torce que sobre o atendimento aos clientes se torne bem melhor. Tudo no Bradesco a gente precisa de comparecer nas agências. Aquela burocracia é muito difícil. O aplicativo em si não resolve. Não tem tantas soluções digitais para a gente, enquanto no Next a gente já consegue fazer bastante coisa. Então, acredito que essa fusão, essa integração de plataforma venha para poder agregar e dar uma destravada, principalmente no Bradesco. Principalmente também no alcance a clientes e serviços. Muito bacana, viu? Acho que isso vai melhorar muita coisa para os próximos resultados. Olha só, notícia recente também agora de dezembro, dia 11. Bradesco pagará quase 7 bilhões em juros sobre o capital próprio, viu? Mais uma bolada, inclusive superior ao lucro que ele teve. É muito grande esse provento aqui. Veja, segundo o documento, o valor em JCP intermediário, 17 centavos aqui por ação ordinária, que é BBDC 3. E quase 20 aqui, por ação preferencial, que é BBDC 4. Vão ser pagos aqui já em janeiro, dia 2. Os valores líquidos vão corresponder a 15 centavos por ordinária e 16,7 por ação preferencial. Por quê? JCP a gente tem 15% ali de desconto. Que é o imposto de renda, tá? Que é descontado dos pagamentos aí de JCP. Super comum, meus amigos. Continuando, né? O pior passou. Mas analistas fazem aqui alerta. Aos poucos, meus amigos, o Bradesco vem recuperando aqui a qualidade no número de suas linhas. Avaliando aqui, tá? Os analistas de mercado. E o principal ponto aí que ele tem que fazer é o quê? Modernização, facilitar aí serviços e recursos. Principalmente quem utiliza vários financiamentos e linhas de crédito banco, que é onde ele ganha muito dinheiro. O pessoal relata dificuldade, tanto para poder ali adquirir, quanto para poder realizar o pagamento. Você só consegue fazer o pagamento normal, o pagamento mensal. Amortizar, a gente encontra uma certa dificuldade. E a plataforma, ela não facilita. Para você conseguir fazer vários serviços, tem que comparecer na agência. Isso é muito difícil. Os tempos aí estão bem modernos, tá? O Bradesco tem que movimentar nesse ponto. Vamos lá, meus amigos. Temos aqui preço-alvo. Quando a gente busca, ó. A gente tem aqui R$17,30. Ok? Um preço-alvo pela Genial. A gente consegue visualizar também, né? Banco do Brasil, dentre outras, colocando aqui, ó. Veja, R$19,18 para BBDC. A gente consegue ver também o Banco Safra com R$19,00 de preço-alvo. Ou seja, tem ainda um otimista sobre as ações aqui do Bradescão. Ok? E várias casas de análise estão ainda acompanhando. Menor preço, a gente viu aqui R$11,87. E a máxima foi R$17,00. Isso nos últimos 12 meses. Continuando, a gente tem aqui, nas ações preferenciais que eu estou mostrando para vocês, BBDC 4, 80% de Tegalong e uma liquidez média diária de R$682,00 milhões. Ok, meus amigos? Veja que também temos indicadores interessantes. PVP número 1 aqui a gente vê. 1,09. Já conseguimos comprar mais barato lá em 2022. Agora a cotação subiu. Inclusive, recentemente estava até descontada. A gente conseguiu comprar, recentemente ainda, Bradesco, com desconto. Quem pegou aqui R$14,00, olha só para vocês visualizarem abaixo de R$14,00, dependendo do momento, você conseguiu uma bela oportunidade. Visto que o valor por ação era R$15,62. Então, abaixo disso, é um PVP aqui. Ok? O pessoal estava comprando com desconto. E o valor por ação pode evoluir. Vai depender o quê? De aumento do patrimônio do banco, aumento de carteira de crédito. Isso aqui é o valor por ação. Ele vai crescer no longo prazo se o banco realizar os investimentos corretos. A gente tem aqui, meus amigos, PL de R$13,00 e um lucro por ação 1,3. Ponto negativo é queda no lucro. A gente vê aqui que o lucro, nos últimos 5 anos, ele veio reduzindo. Se cai lucro, cotação acompanha. Por isso, a cotação também do banco veio caindo. Ele tem que se movimentar. Vem perdendo espaço. E parece, meus amigos, parece. Não sei. Mas parece que o Bradesco está começando a enxergar isso. A gente aguarda e torce pelo melhor para que ele continue se movimentando. Quem sabe modernize bastante, faça alguma aquisição. Ele tem caixa e capacidade para isso. Para quem sabe apresentar um crescimento e resultados melhores em 2024. Veja aqui. O calendário já está pronto. Tudo certinho aqui. Todos os pagamentos programados já para o próximo ano. Dúvida ou sugestões? Comentem para a gente logo abaixo nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana. Bons investimentos. Forte abraço. E até a próxima.